Chega junto que eu vou lançar a brava, porco não se dá por vencido e tenta a última cartada pelo atacante Pedro, prometendo um caminhão de dinheiro, você vai saber quanto, medalhão da geração de 85 com cada vez menos espaço, pode deixar o clube, diretoria, renova com joia da base, por multa de 50 milhões de euros e por 3 anos, Tiago Maia, recuperado do corte da canela, treina normalmente e poderá reforçar a equipe diante do Resende, te preparem a partir de agora, é tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação, assista o vídeo até o final, mas antes um recado do novo colaborador do canal, com a chegada dos bancos digitais, está cada vez mais acessível investir na bolsa de valores, Só que a maioria das pessoas acha que é colocar o dinheiro de qualquer jeito e vai ficar rico do dia para a noite, no final, acaba perdendo tudo, eu mesmo entrei numa dessas e me dei mal, só que agora eu estou aprendendo a investir com segurança, responsabilidade e resultado, com o Diocenei Patti, um dos maiores especialistas em mercado de ações e que já ajudou milhares de famílias a alcançarem os seus sonhos, aprenda você também, vá até a descrição do vídeo, lá você encontra o link para o meu grupo no Telegram, Se você não tem o aplicativo, baixe rapidinho, ingresse no grupo, acesse e inscreva-se no grupo e lá você terá todas as informações e o link direto para adquirir o curso com o treinamento completo, conhecimento não é gasto, é investimento e dá retorno, está esperando o que? Adquira agora o seu curso. E o Flamengo, que surgiu a informação aí do portal torcedores.com de que estaria interessado, teria feito até contato com o Meia, Alan Patrick, que já passou pelo rubro negro em 2015, na intenção de contratá-lo ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Alan Patrick que escapou de maneira inusitada do conflito que tem acontecido com a invasão das tropas russas, porque antes da eclosão do conflito, ele já havia retornado ao Brasil para uma operação de hérnia. E o atleta, lógico, está apreensivo com a situação e bastante preocupado com a possibilidade de ter que voltar, inclusive, o campeonato ucraniano está suspenso até a segunda ordem. André Cury, que é procurador do atleta, ele, procurado, disse que até agora não houve nenhum contato sequer por parte do Flamengo para contratar o jogador, ou seja, não foi formalizada nenhuma proposta. Inclusive, informação que vem de encontro ao que eu trouxe em vídeo anterior, já que eu também consultei pessoas ligadas ao Flamengo que me garantiram que nenhuma proposta havia sido formalizada para a contratação do Alan Patrick, que embora seja realmente um jogador que interesse, principalmente para servir de opção às convocações de Arrascaeta pela seleção uruguaia, o Flamengo não caminhou ainda neste sentido. E você, o que acha? Lembrando que, graças a Deus, Embiú e mais outros dois jogadores estão conseguindo sair da Ucrânia de carro. Uma verdadeira aventura tentando atravessar a fronteira para a Romênia, para conseguir deixar o país e retornar para o Brasil. Que Deus os acompanhe e torcendo aí para que os demais brasileiros que permanecem no país também consigam deixar a Ucrânia que passa por esse momento delicado. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então, esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Está lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o jogador Thiago Maia está completamente recuperado do corte profundo que sofreu na canela durante o treinamento, ainda na semana passada, no início da semana passada, e que o tirou da final da Supercopa do Brasil. E também das demais partidas, como por exemplo, o clássico com o Botafogo. O atleta que chegou a ser hospitalizado para passar por uma cirurgia para reconstituição do local. E ainda teve que tomar antibiótico na veia. Ele que foi incorporado no início da semana aos treinamentos integrais com o restante da equipe. Não foi relacionado para o clássico desta quarta-feira. No entanto, na sexta-feira participou normalmente da atividade. O mesmo acontecendo neste sábado. E, portanto, nada impede que ele seja novamente relacionado pelo técnico Paulo Souza. A gente aguarda aí a lista oficial dos jogadores para enfrentar o Resente, que é um jogo importantíssimo. Afinal de contas, a vitória já garante o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Isso sem contar com uma combinação de resultados, como o clássico movendo o Vasco Fluminense. O Flamengo pode até mesmo alcançar a liderança e brigar diretamente pelo título da Taça Guanabara. E você, o que acha, Thiago Maia, se relacionado, tem que ser titular? Ou prefere colocá-lo como opção no banco de reservas até pelo longo período de inatividade? Deixe abaixo o seu comentário. E se você, antes de partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Está vendo esse botãozinho aqui e seja membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer o trabalho cada vez melhor. E a diretoria do Flamengo entrou em um acordo com os representantes do jovem Igor Jesus. Jogador que tem 18 anos e que participou da última campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se não me engano, foi dele o gol da vitória do Flamengo que classificou o rubro-negro na segunda fase da Copinha diante do Náutico na vitória por 1 a 0. Volante, jogador que queria forte combatividade. Há uma boa saída de bola. O moleque é bom de bola, é talentoso e também tem um bom porte físico. E é visto por muitos como uma boa solução para o setor, para o futuro. Muitos, inclusive, comparam a Jean Lucas, que teve aquele grave problema na final, nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, acabou queimando o filme dele. Mas era um jogador de muita qualidade. Tanto que quando ele foi emprestado para o Santos, rapidamente ele conquistou a condição de titular e logo depois foi negociado ao Olympique Lyon da França. Então, é um jogador em que a base do Flamengo deposita muita esperança. Portanto, o Igor Jesus, ele que acertou a renovação de seu contrato, até 31 de dezembro de 2024, por três anos. 22, 23, 24, isso mesmo. E a multa recisória é de 50 milhões de euros. Quase 300 milhões de reais, o que deixa o Flamengo também resguardado com relação ao assédio de clubes do exterior. Eu, particularmente, estou muito ansioso para ver o Igor Jesus na categoria de cima, no time principal, tendo uma oportunidade, porque o moleque realmente é bola. E você, conhece o Igor Jesus? É bom jogador? Flamengo, fez o certo em prorrogar o contrato do jogador e aumentar o valor da multa? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, editor, qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, por via aérea ou terrestre, entre antes em contato com o editor e com certeza ela terá um pacote feito sob medida para você. Não perca tempo, mande um zap para o DDD 21 974-193-630 ou 977-347-762. Os números estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para garantir condições especialíssimas. Editor, uma empresa, cadastro, né? Alô, pode botar fé e com cada vez menos espaço e com as notícias que têm acontecido da possibilidade da contratação do goleiro Santos do Atlético Paranaense e até a manifestação espontânea da torcida pedindo a contratação do goleiro Everton do Palmeiras, o Diego Alves, que durante bastante tempo foi titular absoluto da meta rubro-negra, mas cuja titularidade entrou em xeque no início deste ano, já que o jogador foi prejudicado por dores no joelho esquerdo que o tiraram de parte do período de pré-temporada. E com isso, Hugo Souza, que começou como titular, ganhou o espaço e a confiança da equipe técnica chefiada pelo Paulo Souza, pode deixar o Flamengo. Inclusive, o seu procurador, o Eduardo Maluf, encontra-se no mundo árabe. Ele que acompanha o Michael, que foi negociado pelo Flamengo em janeiro com o Al-Ilau da Arábia Saudita que disputou o Mundial de Clubes da FIFA e tem recebido algumas sondagens envolvendo o veterano atleta. Resta saber se a vontade do Diego Alves é realmente se enveredar no mundo árabe para, quem sabe, conseguir aí alguns petrodólares para garantir ainda mais confortabilidade, conforto a sua aposentadoria ou se ele cogitaria a hipótese de retornar ao futebol europeu onde se notabilizou principalmente na Espanha. Lógico que talvez ele não vá para um grande centro ou para um clube de ponta mas que poderia aí, em euros, receber aí uma grande quantia. Vale destacar que em 2020, para conseguir a renovação com o Flamengo ele chegou a recusar uma proposta vinda do futebol grego e também do futebol turco de três vezes mais do que ele recebia naquela época no rubro negro. Mas o fato de não estar atuando pode motivar o jogador a deixar o Flamengo. Vale destacar que a multa, não existe multa prevista no contrato envolvendo clubes do exterior apenas para clubes do Brasil. Ou seja, caso receba uma proposta, bastará ao Diego Alves avisar, fazer aí uma notificação oficial ao Flamengo para a solicitação da rescisão do contrato. E você, o que acha dessa história? O Flamengo deveria valorizar mais Diego Alves? Você acredita que o Flamengo deve insistir para que ele permaneça? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você... Essa camisa não, né? Agora o Flamengo tem uma nova camisa. Eu não tenho dinheiro para bancar, né? Essa brincadeira. Mas se você tem dinheiro e gostou da camisa, aproveite as condições imperdíveis das lojas Nação Rubro Negra, da Rodoviária do Tietê, Rodoviária Novo Rio e Partage Not Shopping em Natal. Todos os produtos sem condições imperdíveis. Se você mora no Grande São Paulo, no Grande Rio ou na Grande Natal, vá até o segundo piso do Partage Not Shopping em Natal, o segundo piso da Rodoviária Novo Rio, ou então no Terminal Rodoviário do Tietê. Ou de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato com as lojas do Rio e de São Paulo através do Zap no DDD 21 998646665. Vou repetir, hein? 998646665. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições imperdíveis, mas corra, hein? Promoção por tempo limitado, ou enquanto durarem os estoques, entrega em todo o território nacional. E mesmo com o não do Flamengo e do próprio staff do atacante Pedro, o porco não desiste do jogador. A tia Leila está obcecada na contratação do atleta. E o Palmeiras tenta aí uma última cartada. Vai oferecer um caminhão de dinheiro ao Flamengo. 20 milhões de euros, quase 115 milhões de reais para tentar tirar o atleta do Ninho, do Urubu. Vale destacar que Pedro tem contrato até 31 de dezembro de 2025. Sua multa para clubes do Brasil é de 90 milhões de euros, mais de 500 milhões de reais. E eu acredito que o Palmeiras não tenha bala na agulha para chegar junto com o valor dessa multa. Fato é que, de posse dessas novas informações que vêm da imprensa paulista, conversei com pessoas ligadas ao departamento de futebol que rechaçaram qualquer possibilidade. Continuaram mantendo firme o propósito do Flamengo. O jogador não está à venda, não está na prateleira, e o Flamengo não pretende abrir negociação por ele, principalmente para clubes do Brasil, e principalmente sendo adversários diretos nas disputas pelos principais títulos do Brasil e também da América do Sul, como é o caso do Palmeiras, que fez a final da Libertadores no ano passado, diante do Rubro Negro. Então o Flamengo não pretende reforçar rivais. E o papo já foi dado, é direto e reto. Mesmo assim, o Palmeiras deve formalizar uma proposta. 20 milhões de euros, portanto, para Pedro. Vale destacar que é um terço da multa para clubes do exterior, que é de 60 milhões de euros, e quase um quinto da multa interna. E eu acredito que o Flamengo vai se manter firme nesta situação, até porque o jogador é tido como fundamental, imprescindível, e ainda conta com a simpatia do técnico Paulo Souza, que gosta das suas características. Paulo Souza que gosta de um centroavante fixo, aquele centroavantão mesmo, mais finalizador, que atua mais próximo da área adversária, ou então que pode funcionar como pivô, diferentemente das características do Gabigol, que costuma vencendo o artilheiro da equipe nos últimos anos. E só para você ter uma ideia, o Pedro, apesar de ter uma minutagem muito baixa, ele é um dos jogadores no futebol brasileiro que leva menos minutos para fazer os seus gols. Ou seja, é um jogador de altíssima eficiência. E você, o que acha? Você venderia, Pedro, por 20 milhões de euros? Deixe abaixo o seu comentário, se você quiser saber mais sobre o canal, ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não sei se antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão foi pesado, o Matar aqui. Ajeitou, bateu, golaço. Gol!